A reciclagem é o reaproveitamento de materiais para um novo produto. Um dos princípios básicos da sustentabilidade. Reutilizar objetos em desuso também é uma maneira de proteger a natureza da poluição. Uma ONG no bairro de Dois Unidos e uma fábrica de reciclagem de pneus no bairro de São José são exemplos desses dois conceitos. Veja agora na terceira reportagem sobre impacto ambiental. Design arrojado. Resultado de um desafio. Transformar pneu em arte. Nesses móveis, pelo menos 10 foram retirados do meio ambiente. E quantos tem nessa pilha? Mais fácil calcular o peso. 6 toneladas por dia são colocadas dentro dessa máquina e viram matéria-prima para a indústria. Os pneus passam por um processo de queima, onde as moléculas são partidas em diversos pedaços, em carbono, hidrogênio, nitrogênio. Existe um vasto mercado para esse tipo de produto. O carbon black, que é um dos produtos que saem desse processo, ele pode ser usado para carga em borracha, pneu, tapetes de borracha. A reciclagem é importante porque a gente vai principalmente poupar de estar extraindo de fontes naturais, petróleo, metais, bauxita. Ou seja, nós estamos poupando o meio ambiente dessa extração, dessa contaminação, em alguns casos inclusive, dessa poluição que se causa, ao reintegrar esses materiais ao ciclo produtivo. Sustentabilidade. Palavra-chave para entender o trabalho desenvolvido nessa organização não governamental, a trapeiros de Emmaus, no Recife. A impressora quebrou faz tempo. Estava ocupando espaço na casa de Clarinda. Na verdade, nada é para se colocar no lixo, né? É para se respeitar a natureza. Caminhões como esse rodam a cidade recolhendo o que muitos consideram lixo. Aqui você vê que não é, tanto que os objetos são vendidos a preços populares. Os trapeiros participam de cursos profissionalizantes e consertam o que dá para reaproveitar. O que não dá segue para indústrias de reciclagem. Para isso é preciso separar objetos em desuso de resíduos sólidos. Os objetos em desuso são objetos que vão desde roupas, móveis, eletrodomésticos. E hoje não tem mais uso. Então, são descartados. O material chamado reciclável, os resíduos sólidos, são em plástico, papel, papelão, vidro. Nessa parte dá para entender bem a diferença. Esses papéis picados aqui, por exemplo, são resíduos sólidos, diferentes do material em desuso que a Maria está separando. Livros, alguns até intactos. Me considero uma pessoa digna por, tanto para mim como ensinar meus filhos, ou a um vizinho, ou alguma pessoa que eu vejo jogando uma garrafa fora, ou um pedaço de papel, ou sujando as ruas. Para mim, o mais importante é respeitar o meio ambiente. Exemplo que todo mundo devia seguir, né? Uma lição, né? Amanhã, na quarta reportagem sobre o impacto ambiental, a gente traz a polêmica sobre o uso das sacolas plásticas como embalagens em lojas e em supermercados.